Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. O jogo de 4K, já que eu troquei de placa, mas infelizmente por enquanto não vai ser possível. Então vou manter a mesma qualidade de imagem, eu espero, né? Mas é isso aí. Focando no vídeo agora é o seguinte, senhores. Temos agora o melhor combo, o melhor build de todas, no caso atualizada. Porque vocês já sabiam mais ou menos como é que funcionava essa build. Mas agora a gente tem novos amiguinhos aí a serem acrescentados nela para deixar ela muito mais poderosa. Começando aqui pelo frasco corrompido. Quando você usa um frasco, você ganha 56% de dano. Isso aqui vai mudar dependendo de quantos pergaminhos você tiver. Então, se eu subir aqui a quantidade para 34, olha só o dano que eu vou receber. 103%. Então, isso aqui também está bufado, né? Isso aqui foi bufado. Você ganha esse dano todo por 20 segundos. E conforme você vai matando elites, você ganha frascos novos. Não importa se você tiver com o frasco esgotado ou não. Se você tiver tomado só um frasco, matou 7 elites, você já vai ganhar outro frasco em seguida. Ele também adiciona um elite por bioma. E a quantidade de elites que você precisa matar para poder ganhar um frasco também diminui baseado na quantidade de pergaminhos que você tem. Então, a gente vai usar ela com certeza para amplificar o nosso dano. A gente vai usar a sequência. Quanto mais golpes a gente tiver por segundo, vai multiplicando o nosso dano por 1,1, 2, 3. Daqui a pouco, vezes 2, depois vezes 3, dependendo de quantos combos a gente conseguir fazer. E por fim, a vingança, que é aquele padrão que vocês já conhecem muito bem. Tomou dano, você ganha 74% de dano por 8 segundos e 30% de resistência por 3 segundos. Por isso que a gente está usando o frasco de rosto, que ele causa dano na gente. E aí a gente consegue ativar a montação vingança e assim por diante. Então, quando a gente soma esse combo todo com a equivalança lendária, a gente tem um dano absurdo. Então, vai somar todos aqueles danos, 56% do faz corrompido. O combo, que depende de quantos golpes a gente vai dar. A vingança, 74%. O poder corrompido, 50%. E quando a gente dá o parry com o escudo da linha de frente, também a gente ganha 50% de dano. Então, a ideia é a gente somar tudo isso e dar o maior dano possível. Lembrando que a equivalança também, ela quebra escudos. Quando o inimigo tiver aquele escudo em volta dele, ele quebra. E aí fica bem fácil de atacar os inimigos com essa passiva. Eu vou colocar uma fase onde os inimigos estão muito mais fortes do que a gente está agora. Por que isso, Paulo? Porque eu quero mostrar o poder dessa build. Nós estamos com os pergaminhos equivalente a depois de matar o primeiro chefe. Então, quando você matar o primeiro chefe, você vai ter ele 15-3-3, ou 16-3-3, ou 15-4-3, enfim. Esse é o padrão de pergaminhos que você vai ter com 5 células depois de matar o primeiro chefe. A gente vai atrás do castelo pinacular, que é antes do terceiro chefe. Ou seja, aqui a gente estaria muito mais forte. Então, os inimigos aqui são bem mais poderosos. E a gente vai enfrentar eles com essa build do jeito que ela está aqui. Primeiro, eu nem vou ativar minha passiva. Eu vou atacar do jeito que eu estou aqui. Vocês estão vendo aí que dá para matar os inimigos de boa. Esse corno fica me batendo aqui no ar. Mas eu não preciso usar nada para dar muito dano nele, certo? Certo. Agora eu vou ativar o poder máximo. Um golpe. Dois golpes. Um golpe só. Óbvio que você fica bem mais papel aqui, né? Na situação. Mas vocês viram que eu consigo dar muito dano neles. E eles estão muito mais fortes do que eu. Muito mais fortes mesmo. Então, com essa build, você não vai ter dificuldade nenhuma de enfrentar esses inimigos nessa dificuldade. Ou seja, você pode muito bem voltar lá no começo, né? No caso aqui, com os testes, né? A gente pode muito bem aumentar o nosso HP. Por exemplo, ah, Paulo, eu vou chegar lá, então eu não quero, sei lá, chegar lá tipo fortão, assim. Eu não preciso de muito dano. Então você vai lá e atosta de HP no seu boneco, tá ligado? Você vai e aumenta o HP muito dele. E aí você vai ter muito HP e muito dano para lidar com os inimigos, né? Isso aqui deixa muito mais interessante para quem tem dificuldade no jogo. Ou seja, você já tem muito dano por padrão. Óbvio que se você não aumentar o seu dano, o seu dano vai estagnar. Ele vai ficar daquela mesma forma. Mas você tem tanto dano que você pode se dar o luxo em aumentar o seu HP lá no late game. E aí você vai ter 34 mil de HP. Você vai poder tankar os bichos de forma tranquila. E matar eles de forma tranquila também, porque você tem muito dano. Óbvio que eu não recomendo que vocês façam isso. É melhor você upar a brutalidade e deixar um pouco de HP nos outros atributos. Mas se você quiser ficar mais tank, você pode ficar, porque você tem muito dano. Óbvio que você não vai poder fazer isso daqui, né? O cara, tipo, meter isso daqui e falar Nossa, por que eu não estou dando dano, né? Por que será, né? Porque você, tipo, focou muito mais no HP do que no dano. Mas dá para dar uma equilibrada nos status. Ficar bem tank, ainda assim manter o seu dano muito alto. Um exemplo plástico aqui, né, velho? Nosso querido porteiro. O guardião, né? 15-3-3 de pergaminhos. Vamos ver o seguinte. Vou tomar aqui uma poção. Dar um parry nele. Ativar tudo. Eu não consegui bater muitos. E o dano comendo solto. Consegui dar 10 golpes nele e nosso dano foi amplificando bastante, né? Então, deu para derreter ele muito, muito fácil. Vamos testar no conjunto de vídeos? Vamos lá. Então, eu vou usar uma poção aqui. Parry. Ativa tudo. Três golpes. Já ativou a passiva dele. Já ativou o segundo modo, né? Não passiva. Ele vai dar sempre o ataque em seguida, né? Tá aí. O importante, o mais importante dessa build é você, obviamente, ter a equivalança lendária. Para você ter o dano amplificado muito mais, né? E aí. Bugou? O bicho não sabia o que fazer. Vem. Já era. Agora, vamos enfrentar a nossa querida guardiã do tempo. Ver quanto tempo ela dura, né? Depois de ter balançado os estados bonitinho. Já vou tomar a poção. Um, dois, três, um... Nossa, mano. O que foi? Cinco golpes que eu dei? Cinco ou quatro golpes, velho? Tá aí. Então, quando você ativa tudo, né? O escudo, as passivas, o poder corrompido, tal, tudo. Quando você ativa isso, você tem um dano absurdo. É só você somar 91%, mais 88%, mais 50%, mais 50% também do escudo. E mais os combos ali que você vai dar com a sequência. Cara, isso aqui é muito quebrado. Vamos ver quanto conta o guardião, como é que fica? Um, dois, três... Ah, é verdade. Eu não tomei a poção, né? Esqueci do mais importante. Olha isso. Eu vou até fazer de novo. Deixa eu tentar dar um pé num golpe dele aqui. Perfeito. Agora é a hora. Olha isso. Um combo completo ativado. Vocês viram que eu dei muito mais dano, né? Então faz toda a diferença. Você ativar todas as passivas ao mesmo tempo. Vamos ver o controle do Drácula? Vamos lá. Três golpes. Cara, muito, muito quebrado, velho. Muito quebrado. Agora o nosso amigo colecionador é o cara que mais sofre com essa build. Então vamos usar aqui, bonitinho. Vamos lá. Doze, treze... Não perde o combo. 25, 28... Quase triplicando o dano. Toma aqui. Um, dois, três... Cara, isso aqui é muito, muito quebrado. Eu não preciso nem falar nada. É óbvio que vai ter gente que vai falar... Ah, Paula, mas se você for pegar então, faz isso com a espada amaldiçoada lendária, que ela também dá 300% de dano e ela é mais forte por padrão que a equivalança. Mas vocês estão esquecendo de um detalhe. A espada amaldiçoada, por mais que ela tenha status mais fortes, ela lendária, ela não deixa você utilizar as suas habilidades. Ou seja, você não vai poder usar o frasco de rosto pra tomar dano, pra ativar a passiva. Você não vai poder utilizar o poder corrompido e não vai poder usar o escudo pra ganhar mais dano. Ou seja, muitas das coisas que a gente tem nessa build, você não conseguiria utilizar. Por isso que a equivalança lendária junto com essa build é a arma mais poderosa do jogo. Não tem nada que dá tanto dano quanto essa arma aqui. Não tem nada que dá para você.